O jovem foi morto a tiros no bairro Boa Vista, em nossa capital. Foram os moradores da região que ouviram os tiros e chamaram pela polícia. As equipes encontraram o rapaz já morto no meio de um matagal. Vamos ver. Rua Professor Omar Gonçalves da Mota, bairro Boa Vista, em Curitiba. Passava da uma hora da madrugada. Os moradores já descansavam quando ouviram pelo menos quatro tiros. Eles ligaram para o corpo de bombeiros e para a polícia militar. Neste momento, os bombeiros e os policiais procuram um homem que está baleado em um matagal. A gente vai mostrar para vocês. Olha só, a viatura do 20º Batalhão da Polícia Militar já está por aqui. E ali em frente, existe um carreiro. E a 100 metros deste local, a informação é de que um homem foi encontrado morto agora há pouco. Os socorristas retornam do matagal instantes depois. Um jovem foi assassinado. A princípio, um jovem de 18 a 20 anos, mais ou menos, com aproximadamente três disparos de arma de fogo, já em óbito no meio da mata. Tiros na cabeça, em qual parte do corpo? Tem tiros na região de dorso, nas costas, membro inferior e região de abdômen. O rapaz foi identificado apenas pelo primeiro nome, Roger. Segundo moradores, ele seria um pequeno traficante de drogas. Roger estaria em dívida com outros traficantes, que forneciam a droga que ele revendia na região. O jovem teria sofrido várias ameaças de morte. O caso está nas mãos dos investigadores da Divisão de Homicídios e proteção à pessoa.